No Audacity 3.5, temos o orgulho de anunciar um novo recurso de salvamento na nuvem que permite que você salve seus projetos do Audacity no site audio.com. Esse recurso garante que você nunca perderá seu trabalho e poderá acessá-lo de qualquer dispositivo. Para usar esse novo recurso, basta clicar em salvar e escolher a opção nuvem. Em seguida, basta dar um nome ao seu projeto e ele será sincronizado com o audio.com imediatamente. Desse ponto em diante, cada vez que você pressionar salvar, o Audacity sincronizará suas alterações em segundo plano enquanto você trabalha. Acessar seus arquivos de um dispositivo diferente é simples. Faça login em audio.com e você poderá abrir seus arquivos na nuvem diretamente no Audacity. Caso você perca acidentalmente seu trabalho, a restauração para uma versão anterior pode ser feita em audio.com. Você também pode convidar outras pessoas para visualizar seu projeto em audio.com, onde poderá ouvir uma prévia do áudio e fazer comentários. Eles também podem abrir o projeto em sua versão do Audacity com apenas um clique. Acabando com a necessidade de transferir arquivos complicados, planejamos aprimorar nossos recursos de colaboração ao longo do ano e estamos ansiosos para ouvir suas sugestões sobre o que devemos desenvolver a seguir. Para aqueles que trabalham com música com Audacity, também construímos um novo sistema automático de detecção de andamento que o torna muito mais conveniente para quem trabalha com loops. Se você arrastar um loop para um novo projeto, será solicitado que você alterne para a visualização de música, que altera a régua para batidas e compassos e define o andamento do projeto para corresponder ao loop. E se você arrastar mais loops para o seu projeto, eles vão se alinhar automaticamente com o encenamento. Você pode alterar o alongamento ou o tom do áudio de qualquer clipe selecionando esses ícones do canto superior esquerdo do cabeçalho do clipe. Alternativamente, você pode clicar com o botão direito em Clipe e selecionar Tom e Velocidade. Ajustes de tom em tempo real podem ser feitos selecionando um clipe e mantendo pressionada a tecla Out, pressionando para cima ou para baixo. Isso permite que você faça alterações rapidamente enquanto ouve sua música. Para aqueles que desejam esticar o áudio manualmente, basta passar o mouse sobre a borda superior de um clipe, segurar a tecla ao te arrastar para esquerda ou direita. Também incluímos inúmeras outras correções e melhorias que podem ser encontradas na descrição do vídeo. E se você quiser se manter atualizado para saber mais sobre nossos novos lançamentos, inscreva-se neste canal. Temos um grande ano pela frente!